Ficou bom? Oi, gente! Agora vocês não conseguem me ver, né? Mas é o melhor que eu pude fazer, foi isso aí. Tá bom? Então tá. Então, é o melhor que eu pude fazer. Tentando arrumar o... Aqui pra ficar melhor pra vocês verem, né? E, como vocês viram, cheguei a suar, gente. Tô suando. Ah! Me deu um troço até. Então, vamos fazer as nossas máscaras, né? Então, é bem facinha, rapidinho de fazer, tá? Eu fiz essas aqui hoje, né? Pra Márcia Morena, né? Quem não conhece as lojas da Márcia Morena, eu convido a conhecer. São lojas maravilhosas, roupas maravilhosas. Inclusive, o look que eu tô usando hoje foi elas que fizeram pra mim, que escolheram pra mim, né? E o molde que eu vou dar pra vocês já vai essas carinhas aqui, tá? Vai essas carinhas, vai a boquinha. Então, o que que vocês vão fazer? Ou vocês vão sublimar, ou vocês vão fazer aquela técnica, né? Que a Márcia ensinou, que eu também ensino nos vídeos, né? Que vocês podem pintar. É uma coisa bem legal pra fazer. Esse tecido que eu tô usando é malha, tá? Então, essa máscara, esse molde que eu vou passar pra vocês, vocês podem fazer dois modelos de máscara com o mesmo molde. O molde, ele vai assim pra vocês. Deixa eu mostrar. Ele vai assim, tá? Ó, vai um assim e um assim, que é o forro, né? Então, esse estilo de máscara, vocês vão talhar duas vezes no tricolina e uma vez na malha, né? Aí, vocês vão fazer com forro. É uma máscara com forro, essa aqui, né? Com duplo forro, que é duas vezes e o forrinho de malha. Essas aqui, é só esse molde de cima. É só o molde que eu coloco o tricoline duas vezes, tá? Daí, vocês vão fazer só dupla. Ela dupla assim, tá? Ó, também dá, né? Aqui eu tô usando malha. Aquela malha que dá pra sublimar, tá bom? Então, esse molde que eu vou dar pra vocês, vocês podem fazer essas duas, né? Esses dois tipos de máscara. Eu vou tá fazendo, primeiro, essa mais simples aqui. E depois, quem quiser ficar aí, a gente faz a outra, tá? Essa aqui é uma M, a outra é uma G, tá? Então, vamos lá. Cadê o meu... Aqui. Ó, a gente vai fazer a de gatinho, tá? Ó, o molde, ele é assim. O que que a gente vai fazer? A gente vai costurar essas preguinhas aqui, ó. Tá bom? Ó, vamos juntar aqui, ó. A preguinha de cima, e aqui é onde vai o queixo, a gente vai juntar aqui, ó. Por que que eu tô ensinando vocês a fazerem essas máscaras? Essas máscaras vocês fazem com pedacinhos de tecidos, né? Vocês podem fazer elas cortadas aqui, que sobre o tecido das roupas de cachorro, vocês podem fazer essas máscaras aqui. E tá dando para os teus clientes, tá bom? Exemplo, ah, você compra duas roupinhas, você ganha uma máscara. Então, é uma jogada legal para vocês estarem passando, vendendo mais até, né? Aumentando as vendas de vocês, tá bom? Por isso que eu me propus a fazer esse... Olha só como ficou. Por isso que eu me propus a fazer essa live para vocês, né? Que a live desse mês a gente já fez, né? Domingo passado. Então, eu me propus, eu perguntei para vocês lá do grupo, se vocês queriam. Eu vinha e fazia a mesma coisa. Aí, a outra peça, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai juntar aqui, aqui e aqui, tá? Para a gente juntar as duas peças. Arrebentou a linha. Como na live passada, essa live não tá diferente, né? Cheia dos entreveiros, como dizia minha mãe, né? É, vizinho escutando música. É, o celular que eu não consigo colocar no lugar certo. Mas isso já tá virando rotina aqui para nós, né, gente? Vocês, é a live da desastrada. É, então, mas a gente vai ficar boa nisso. Vocês podem ficar tranquilos. A gente vai testando um lugar toda vez para ver se dá certo. Vai ficar boa nisso. Como também já falei para vocês, nós vamos estar fazendo o nosso estúdio, né? E daí, já quero preparar um lugarzinho só para as lives. Né? Com o lugar certinho. Sou nova nesse negócio de live. Então, ficou assim, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui tá o nosso gatinho. Aqui tá o forro. Costura de cima, ó. Com costura de cima, tá? Ó. Costura com costura. Vamos pegar um alfinete. Colocar aqui. Aqui embaixo também no queixo. Costura com costura. É uma peça bem rapidinha de fazer, tá, gente? Como eu disse para vocês, eu não... Eu não ia fazer essa live. Só estou fazendo porque o pessoal pediu. E é uma boa pedida também para o pessoal estar dando de brinde para os clientes, né? Então, ó. Colocamos alfinete aqui e aqui. Aqui, ó. A gente vai dobrar. Vocês estão vendo que tem esse vinco aqui, né? Ó. No nosso molde tem, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, isso aqui a gente vai... É para a gente dobrar aqui, tá? Ó. A gente vai dobrar aqui para dentro, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. Deu gripe? Deu gripe? Ó. Aqui também, ó. A gente vai dobrar aqui para dentro. Eu tô com o meu secretário aqui. Ó. Colocamos alfinete em tudo. Deu para ver, gente? Ó. Aqui e aqui. E a gente vai passar uma costura aqui no queixo, né? Aqui no queixo e aqui em cima, tá? Dos lados a gente não vai costurar, tá? Só vai passar a costura aqui por cima. Ó. Dobradinho. Bora lá. Tá dando para visualizar bem a máquina aí, pessoal? Tá, tá, tá. Tá vendo? Tá dando? Hum. Bora lá. Essa é a simples, tá? Essa é a simples. Aí, com o mesmo molde, eu vou ensinar vocês a fazer a outra forradinha. Que se vocês quiserem vender, vocês podem vender, né? Vender, tirar uns troquinhos aí, né? Pessoal do grupo tá conseguindo entrar. Não se preocupe, eu vou colocar o molde lá nos grupos, tá? Para vocês. Aqui, passamos a costura aqui e aqui. Aqui a gente dobrou. Lembra que a gente dobrou aqui do lado, né? Dos lados. A gente vai virar agora a máscara, tá? Quando a gente vira, já dá o acabamento do lado ali. Então, é super fácil por causa disso. É pouca costura, né? Tão vendo aqui do lado, ó? Ela já fica dobradinha aqui, ó. Ela já fica dobradinha. Então, agora, a gente vai colocar os nossos elásticos, tá? Pra esse tamanho M, eu coloco... 6 centímetros de elástico, tá? Pro M. Vambora lá. A gente vai colocar o elástico e vai prespontar a nossa máscara. E a máscara vai ficar pronta. Essa máscara é ótima porque ela comporta bem o queixo, o nariz. Ela é ótima por causa disso, tá, gente? Agulha pra baixo, você viga aqui. Tá? Acho que esse negócio tava na frente ainda, pra piorar. Ô, tá! Que hoje a live tá sendo uma maravilha de desastre, né, gente? Vocês me desculpem. Você não viu isso, Ria? Oi? O negocinho vermelho tava na frente. Então, aqui, coloca o outro elástico. Continua prespontando. Então, a nossa primeira máscara já tá pronta. Olha aqui. Não dá nem pra mim pôr, né? Pra vocês verem. Olha só. A nossa primeira máscara ficou pronta. Vocês viram como é fácil? Então, esse estilo de máscara aqui, vocês podem tá fazendo e dando de brinde para os seus clientes de roupas pet, de moda pet, tá? Vocês podem tá dando de brinde, né? Essas aqui eu fiz pra Márcia Morena, né? Como eu já disse pra vocês. Olha só. Que legal. Então, vocês podem também, se quiser vender, pegar, né? Pedir a logo da pessoa, fazer na tinta sublimática e sublimar, né? A logomarca da pessoa. Então, é uma forma de vocês ganharem o din-din de vocês aí nessa pandemia, né? Nessa época de quarentena. Olha só essa. Que legal. Isso aqui vai pra vocês, tá? Isso aqui vai lá pra vocês, né? Pra vocês imprimir com a tinta sublimática e estarem fazendo, mandando fazer, né? Colocando nas máscaras de vocês. Agora, eu vou fazer a outra com vocês, tá? Beijos, Márcia Morena. Ah, vocês podem fazer assim também, gente, ó. Meus filhos fizeram eu fazer umas máscaras assim, né? Com essas logos assim pra eles. Pra fazer ginástica. Então, o pessoal que vai pra academia, né? É uma boa pedida, tá? Então, vamos fazer a outra agora. Então, a outra é um pouco mais complicadinha, tá? É o mesmo molde, gente. É o mesmo molde que vocês vão receber, tá? Então, eu vou fazer a outra. Vocês viram como é rapidinho de fazer, né, gente? Deixa eu ver um pouco. Falar um pouco com vocês aqui antes de fazer essa próxima. Deixa eu ver aqui como é que tá. É bem fácil, né, Maria Tereza? Então, gente, beijos aí. Luciane dos Santos, Nadir. A Maria Tereza, né? A Márcia. A Paula. Gente, o Júnior, muito obrigada, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu nem esperava tanta gente, né? Pelo dia, como teve a Rosana, eu acho que falou lá, né? Que tem a live da Sandy e Júnior e o pessoal tá aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Então, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai começar fechando as pence aqui. Eu tô usando tricoline aqui, tá? Vamos fechar as pence aqui, como a gente fechou da outra. Essa aqui, eu fiz uma pro meu marido. Ela é bem confortável, ela é bem... Meu marido tem diabetes, então, tem que ter bastante proteção, né? Aí, eu fiz uma pra ele. Então, aqui, fechamos. Vamos fechar a outra. Vou tá colocando o molde lá no grupo da gente. Acabou aqui, eu já tô colocando o molde lá pra vocês fazerem essa peça e venderem o dar de brinde, né? Agora, vamos pegar o nosso forro, tá? O nosso forro, ele é menor do que o outro... Do que essa parte aqui. Ele é menor, tá? Nosso forro é menor, ó. Esse aqui é o nosso forro. Então, pode ver como ele não tem essa parte aqui. Por quê? Já vou explicar pra vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso forro. Vamos fechar as pences aqui, né? Aqui, fechamos a nossa pence, ó. Ficou assim o nosso forro. Agora, a gente vai pegar o forro aqui, ó. No direito, ó. Direito aqui, aqui. A gente vai colocar ele aqui. Aqui, a gente vai dobrar pra dentro, tá? Aqui também, a gente vai dobrar pra dentro. Ó. Costura com costura aqui. E vamos pegar a outra parte e colocar aqui em cima também, ó. Costura com costura. Fazer um sanduíche, tá? Vamos fazer um sanduíche. Deu pra entender, gente? Alguma dúvida? Acho que não tem dúvida nenhuma ali. Oi, Márcia e Regina. Bem-vinda. Então, aqui, ó. Costura com costura aqui. Costura com costura do forro aqui. Costura com costura da nossa outra parte aqui, né? Forro no meio. A gente vai fazer um sanduíche. Colocamos um alfinete aqui. Mesma coisa aqui, tá? Costura com costura. Costura com costura. Vamos colocar um alfinete. Aqui também, tá? Costura com costura. Ó. Alfinete. E aqui, ó. Aqui, aquela parte que eu falei pra vocês. O nosso forro nós vamos colocar aqui pra dentro. Aqui. E aqui, a gente vem, coloca, dobra pra cá. Tão vendo? Dobra pra cá. Aqui, a gente coloca um alfinete pra segurar tanto o nosso forro, como aquela parte... Tanto aqui, a nossa parte aqui, que a gente vai colocar o elástico, quanto a nossa parte do forro lá. Ó. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Forro. Dobra. Isso é pra fazer o acabamento, né? Aqui, a gente dobra aqui pra dentro. Gente, eu não ia fazer live de máscara, porque eu não queria misturar as coisas, né? Eu ensino a fazer roupa de cachorro, né? Não tem nada a ver máscara. Mas, devido muita gente tá pedindo, né? Então, eu resolvi fazer. E até mesmo pra dar a dica pra vocês estarem dando de brinde para os clientes de vocês, né? Que vocês vão atender, então, vocês já podem dar de brinde pra eles, né? Ó, leva tantas roupinhas, ganha uma máscara de brinde, tá bom? Então, eu vou tá disponibilizando a grade toda, né? Lá no grupo pra vocês, tá? Pra vocês estarem fazendo essa jogada e conseguir os clientes, né? Pra conseguir dar um agrado pros clientes, né? E assim, conseguir vender as roupinhas pet. Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho essencial. Roupa pet vende muito, principalmente agora. Agora, no inverno, tá, gente? Então, aproveite, caprichem nas peças de inverno, caprichem nos modelitos, nas fotos. Usem as dicas que a Gabi e a Débora têm dado nos grupos para as fotos, tá? Gente, também outra coisa. A gente tem dois grupos, o grupo temático e o grupo online de roupas pet. Onde a gente disponibiliza moldes lá, né? É, 15 reais o temático, você ganha os moldes de temas, né? Fantasias, príncipes e 25 reais o grupo online Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Também estamos com os nossos cursos. Estamos com o primeiro pacote, né? Moldes pet animania e o segundo pacote, tá? Vocês lá do curso, vocês ganham, assim que vocês acabam o curso, vocês vão ganhar certificados. Então, é bem legal. O nosso, nossos grupos temático e online também estamos disponibilizando certificados, tá? Nos grupos, tá, gente? Na live não tem certificado, tá bom, pessoal? Não adianta depois da live vir e pedir certificado, porque eu não tenho como dar certificado de live, né? Então, vamos lá, ó, passamos uma costura aqui, ó, tanto no queixo quanto em cima, tá? Cuidando pra pegar as três peças, tá, gente? Vamos passar a costura agora aqui no queixo. Vamos tirar os nossos alfinetes aqui. Essa live eu não anunciei muito, porque é como eu disse, é uma live mais pro pessoal dos grupos, né? Então, aqui a gente vai virar a nossa peça. A gente só vai tomar o cuidado de virar pro lado que a gente fez o acabamento aqui, tá? Ó, vamos virar a nossa peça. Como toda live, os cachorros têm que começar, né? Então, aqui virado, olha. Então, aqui o nosso forro é pra pessoa, se ela quiser colocar um lenço de papel aqui dentro, entenderam? Uma coisa mais, pra durar mais, pra não precisar tá trocando tanto a máscara, entendeu? Pra quem tem que usar a máscara o dia todo e daí tem que trocar a cada duas horas, né? Então, a pessoa coloca um lenço de papel aqui, né? E não precisa tá trocando tanto, né? Só troca o lenço. Então, ela ficou assim. Agora, a gente vai fazer o nosso acabamento e colocar os elásticos. Vamos dar acabamento aqui. Vamos colocar os nossos elásticos, que eu já cortei aqui. Essa aqui é uma tamanho G, tá? O elástico do tamanho G é o 8, tá? Então, aqui a gente já vai dar os nossos acabamentos. Cuida pra não costurar o forro, tá? Porque o forro tem que ficar livre pra pessoa conseguir colocar o lenço, né? Então, essa a gente dá acabamento só dos lados, tá? E a nossa máscara ficou assim, gente. Olha só. Viu como é fácil de fazer? E ficou assim a nossa máscara. Deixa eu erguer um pouquinho aqui, pra gente conversar um pouquinho. Assim. Então, é isso, gente, ó. A nossa máscara é essa aqui, né? A segunda que a gente fez de tricoline, ela tem forro, ó. Que daí dá pra pôr um lenço, alguma coisa assim. Então, pro meu marido, eu achei melhor fazer essa aqui. Porque ele tem diabetes, eu achei melhor fazer essa aqui, né? Que ela é a lei de ser dupla, ela ainda tem mais esse forro aqui. Dá pra pôr mais um lencinho aqui dentro pra proteger. E não precisa tá trocando tanto, né? Troca-se o lencinho de papel e consegue se proteger legal. Ela comporta bem a queixo. O nariz, ela fica bem legal aqui, ó. Então, é uma máscara legal. Essa aqui ficou grande pra mim, porque eu já fiz G pensando que depois vai sobrar pro meu marido, né, gente? Então, aí, tem essas aqui, né? Que é bem legal, bem divertida. Essas aqui eu fiz, não vou colocar porque eu fiz para a Márcia, tá? Da Márcia Morena, né? Então, essa aqui, ó. Então, ela comporta bem, né, os nossos... Essa aqui também eu fiz pra Márcia Morena, olha só. Essa aqui também. Com o mesmo molde, tá, gente? Então, com o mesmo molde, vocês podem tá fazendo esses dois modelitos de máscaras, né? E no molde de vocês, eu vou mandar esse rostinho aqui. Esse mais de menino, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui os de menino. Ah, eu acho que não tá. Acho que a minha menina pegaram todos. Então, tem mais o rostinho de menino. Tem o gatinho menino e o gatinho menino que vai pra vocês. E mais esse aqui, tá? Que vai o desenho pra vocês. Caso vocês queiram fazer uma sublimação, tá bom? E por hoje é isso, gente. Deixa eu ver, conversar um pouquinho com vocês aí, né? Deixa eu pegar aqui o meu note aqui pra dar uma olhada. Como é que tá os... Os comentários aí, Ria? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Adriana Silva. Ficou legal, né, Adriana? É, na verdade, eu dei uma pesquisada, né? Nos sites chinês, né? Então, eu achei essas máscaras e achei legal. Achei lá num site pra vender e achei legal. Eu achei muito legal. Até tinha outro modelo ali, né? Que logo no começo, começou tudo isso. Eu fiz pro pessoal aqui de casa. Porém, o outro modelo não comportava o queixo. Eu achava muito desconfortável, né? Então, eu gostei dessa porque essa comporta bem o queixo. Então, eu achei bem legal. E daí, eu bolei esse negócio do forro aqui. Isso aqui foi eu que bolei, né? Porque eu achei que dá uma proteção a mais, né? Por causa do meu marido. Daí, por isso que eu bolei assim. Mas, então, por hoje é isso, minha gente. Eu tô indo lá pro grupo daqui um pouquinho. Pra disponibilizar o molde pra vocês lá, tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou mandar um beijo aqui pra todos vocês, tá? Pra vocês, pra Márcia. Márcia Morena, beijo. Eu sei que você tá aí assistindo. Você disse que assisti, né? Pra toda a equipe da Márcia Morena, que me atendeu hoje. Eles fizeram esse look pra mim vir bonito aqui pra vocês, né? Então, você que não conhece as lojas da Márcia Morena. Ela tem uma loja aqui em Pissarras. São ótimas as peças delas. As roupas, os modelitos, são tudo maravilhoso, né? Se você quiser dar uma visitada lá. Tenho certeza que você vai gostar. Ela tem loja em Brusque também, né? E tenho certeza que ela vai gostar. Ela tem loja online também, gente. Se vocês quiserem, é só chamar ela aí, tá? Ela despacha pra todo o Brasil aí. Tenho certeza que ela vai amar estar atendendo vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Beijos para o Júnior, para a Márcia, a Regina, a Paola. Deixa eu ver quem mais, né? Tá um monte de gente aí. Nossa, tô amando. E pra mim é um prazer ter vocês aqui. Solange, Maria Tereza. Então, a Luciana. Beijos, gente. Maria Tereza, beijos, beijos. Oi? Márcia Morena. Márcia Morena. Márcia Morena, eu já mandei um beijão pra ela, né, Márcia? Tudo de bom aí, gente. A Viviane, a Paola. Gente, eu amo vocês. E, nossa, tô muito feliz que vocês tiraram o tempinho de vocês pra vir pra cá. Ah, Dalva, meu amor. Beijos, Flora Brunela, né? Então, eu tô muito, muito feliz. A Cláudia, de vocês estarem aqui comigo. Cláudia, curte. Beijos. Ah, Ana, Lúcia, né? Até o Tom Ferreira tá ali. O Tom Ferreira é o meu esposo, pra quem não sabe. A Bete. Então, pra mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada mesmo, gente. Beijos pra vocês. Até a próxima. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um. Beijos. Tchau. 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 Tchau.